o pessoal veio trazer para vocês outro produto muito interessante tá é um case para ssd sata né só que o detalhe gamer ele tem led né então é gamer tudo que tem led é gamer dá mais fps né então esse aqui é o info kit case externo com led indicador tá aqui e também acende aqui enfim ele é um modelo e case 350 ele já é plug and play para a plataforma windows e mac ele tem o sata 3 de conexão interna ele tem velocidade de 5 gigabits por segundo e ele é usb 3.0 tá então é um case bem bacana que para quem quer pegar o seu hd de notebook e transformar num hd externo e com alta velocidade qualidade esse aqui a compra de uma cliente tanto case quanto o hd então vou abrir para vocês aqui em tempo real eu sou meio péssimo para abrir embalagem pessoal mas tudo bem e a gente vai abrindo e rasgar tudo bem senão fazer o que muito bem embalado tá então tá aí ó pessoal gosta de ver um box né então aí é o que está aqui tá ele está aqui na deixar a caixinha dele de lado aqui tanto aqui vem muito bem embalado protegido aqui com esse plastiquinho vamos abrir o plastiquinho vocês aqui pegar bem certo o ponto da cola né pronto aqui a gente tira a capinha dele então tá aqui ó ó o que esse que bonito né led indicador os detalhes em vermelho muito bem trabalhado essa parte tá tá ok externo para ssd e hd 2.5 sata muito bacana né aqui a conexão do cabo tá agora só é a primeira vez que eu lido com ele tá pessoal pessoal então a gente tem que ver aqui como que faz a abertura né dele aqui não vem algo falando né não tem algo falando como que é a abertura dele vamos ver se é assim não parece assim ó tá segura ele pra cá e ó puxa né puxou case aberto e dentro dele tá já vem o caminho dele que é uma ponta usb tipo a para outra ponta usb tipo b ou micro usb alguns chamam de micro mas não é só que é usb tipo b tá é sempre assim ó a esse aqui é o b e aquele outro mais mais chatinho é o c aqui vem uma opa você derrubar só que é um feltro tá que vem com adesivo caso você queira colocar dentro dele não vejo necessidade tá certamente não vejo necessidade alguma mas se a pessoa quiser colocar ela pode ficar à vontade ela cola né no hd tá ou no ssd e isso não vai ter atrito aqui ele vai bater aqui vai ficar aqui quietinho né até vou mostrar pra vocês ó vendo que é um produto aí ó assim nunca dá certo vocês tirarem isso aqui pra colar tá aí depois olha lá tá vendo aqui ó ó você cola tá num no ssd por exemplo ou aqui você pode colar aqui pra você colocar nessa parte de repente pro para o ssd ou hd acabar não escapando mas o case tem a medida certa tá vamos lá por exemplo então aqui tem um hd de um tera tá que ela vai fazer o o case dela aqui tem duas almofadas também na lateral para proteção do hd e manter mais fixo aqui tá isso é muito bacana então vamos conectar aqui ó é bem simples tá colocou ele aqui ó vai ter um encaixe aqui certo ó pronto encaixou tá na medida certinha aqui não vai escapar já tá aqui dentro agora a gente vem ao contrário né pega a caixinha aqui tá como se fosse aqui ó tá vendo vou deslizando ela e ó fechei pronto né a que ela travou duas vezes a case com hd externo já se transformou no hd externo né aí como vocês tão curioso pra ver ela ligando como que vai aparecer aqui o que vai acender ou não me falaram que isso aqui acende tá eu acredito que só aqui mas vamos ligar tá por isso que eu vou pegar o cabinho dele USB né então a conexão tipo B vou conectar na entrada aqui veja bem a entrada tá porque se conectar ao contrário você pode entortar esse pino conectado eu deixei um cabo aqui USB do servidor só para ligar para ver como ele se comporta vamos ligar é era isso mesmo que eu previa tem um LED indicador indicador aqui né isso aqui é mais um temático né isso aqui é mais só para falar a é gamer tem um vermelhinho aqui mas é diferente né aquele todo preto ou aquele todo transparente ele é bem mais tranquilo nessa nessa parte aqui de design assim achei bem bacana um LED indicador quando tá lendo quando montar isso é bem bacana tá então aí ó então montamos um hd externo né para fazer conexão tá então é isso vou desligar ele aqui ó desligou pronto tá aí então essa é minha dica pessoal excelente case para fazer hd externo você pode usar tanto hd quanto SSD então é uma dica muito válida aí achei um produto muito bacana muito inovador diferente do que tem no mercado e vale a pena tá bom pessoal então nos vemos no próximo vídeo e um abraço e aí